A cidade de São Paulo conta com 570 farmácias municipais, assim como essa, que distribuem juntas mais de 270 itens. Mas antes dos medicamentos estarem disponíveis aqui no balcão, eles primeiro precisam chegar no Amarxarifado Central. Nessa semana, por exemplo, chegaram lá na Central os seguintes medicamentos. Além desses, a Central recebeu também nessa semana outros medicamentos, mas atrasados, por conta dos fornecedores. Confira! Espironolactona, 25 miligramas. Etiamina, vitamina B1, 300 miligramas. Com a chegada de todos esses medicamentos, o abastecimento das farmácias municipais será normalizado nos próximos dias. Para saber se esses e outros medicamentos já estão disponíveis, utilize o aplicativo de busca Aqui Tem Remédio. É gratuito e está disponível para celulares e tablets. No aplicativo, o usuário digita o nome do medicamento prescrito e ele lista as unidades de saúde mais perto onde o remédio está disponível. O programa ainda orienta as direções para o usuário chegar até a unidade de saúde desejada. Você também pode fazer a busca dos medicamentos pelo site do Aqui Tem Remédio. É a Prefeitura levando informação em saúde para você.